Eu gosto tanto de você que até prefiro me esconder Deixo assim ficar subentendido Com a ideia que existe da cabeça Sem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato bem A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe da cabeça E não sem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sempre me dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro me esconder Deixo assim ficar subentendido Como a ideia que existe da cabeça Sem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato bem A beleza é mesmo tão fulgaz Uma ideia que existe da cabeça Uma ideia que existe da cabeça Se amanhã não for nada disso Isso vai sempre dizer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber, cara Ninguém precisa saber, cara